Durante 7h20 Uma nova tecnologia desenvolvida pela Anatel promete celeridade na emissão de alertas contra catástrofes Reportagem do João Rossetti O governo federal lançou um novo sistema de alerta contra catástrofes ambientais, como deslizamentos, enchentes e incêndios florestais Ele vai funcionar por SMS, enviando uma mensagem intrusiva a todos os celulares comprados após 2020 com acesso à internet 4 ou 5G As mensagens de alerta pularão na tela do aparelho independentemente da pessoa ativar ou não as notificações Além disso, será emitido um sinal sonoro semelhante a uma sirene que tocará mesmo que o aparelho esteja no modo silencioso Esse aviso deve se sobrepor a todos os aplicativos abertos no celular Youtube, Whatsapp, Instagram e TikTok A iniciativa é da Anatel, que também conta com o apoio da Defesa Civil e das empresas de telefonia A partir de hoje o sistema funcionará em 11 cidades Mas a ideia é que até dezembro ele funcione em todos os estados do sul e do sudeste As cidades são Rocassales, Mussum, Blumenau, Gaspar, Morretes, União da Vitória, São Sebastião, Cachoeiro do Itapemirim, Indianópolis, Petrópolis e Angra dos Reis Ontem, no evento de lançamento do sistema, o secretário de Telecomunicações do governo federal, Hermano Tércios, deu detalhes sobre o funcionamento da tecnologia Através dela, seremos capazes de enviar alertas precisos e imediatos sobre uma variedade de desastres naturais Os alertas vão informar sobre a situação de momento daquela área, como o grau de risco e atenção para situações de inundação e enxurrada Atualmente, os alertas são enviados por mensagem de textos, conhecidos como SMS, apenas para os números previamente cadastrados Então, essa inovação apresentada aqui hoje trará muita agilidade em momentos cruciais A rapidez de um comunicado para pessoas que vivem em áreas de riscos pode significar a diferença entre a vida e a morte Lembrando que a engenharia do sistema foi concluída no final de 2023 Mas o lançamento só ocorre agora, pois era necessário o treinamento dos agentes da defesa civil Que vão operar o sistema e da elaboração de um plano de comunicação com a população O Brasil tem decisões no vôlei de quadra e de praia